Tinha muita gente falando e reclamando que o Joãozinho não tava upando a conta, então tá bom mano, hoje nós vamos pro level máximo E eu não quero nem saber se tá decidido mano, eu vou upar minha conta pro level máximo do jeito que tem que ser Como sempre teve que ser, então mano, já vamos lá Eu tô, basicamente eu tô de Rumble, eu não quero desfazer da minha Rumble Na verdade, se eu quiser desfazer da Rumble, eu até já posso mano, mas eu não sei se eu vou fazer isso velho Porque é simples mano, a situação é muito tranquila, porque deixa eu explicar pros senhores Eu já peguei o que eu queria pegar, que no caso era a Polly, então tipo assim né mano, meio que eu já upei o que eu precisava upar Então tipo assim, eu até queria terminar de upar ela, mas eu não vou fazer isso por enquanto Porque eu, basicamente eu consigo, tipo assim, eu consigo pegar já a Buda e voltar a upar mano O Nicolas apareceu né, mas ainda está um pouquinho complicado de me encontrar com ele Mas mano, eu tô ansioso mesmo, é pra pegar o level máximo tá, porque vocês falaram Mano, ah o João já tava tal level, eu já passei ele, que não sei o que, então tá bom mano Vamos upar, porque é o seguinte gente, quando eu chego num certo level, tipo assim, eu foco em fazer outras coisas Tipo assim, não tem porque eu ficar focando em querer fazer tudo, saca? Eu prefiro ficar fazendo tipo assim, outras coisas do que simplesmente ficar focado em apenas upar Porque mano, quando você pega o level máximo, tipo assim, beleza, eu peguei o level máximo, acabou aí, tá ligado? Acabou, é isso, tipo, não tem mais o que você fazer É, depois as outras coisas, tipo assim, você deixa de lado em fazer as outras coisas e foca só em upar E eu não gosto de fazer isso Então eu acabei optando dessa forma Em não upar e terminar de, tipo assim, de deixar a minha conta do jeito que era pra deixar no caso o level máximo Então mano, hoje eu vou terminar isso tudo E mano, vamos upar eles, vamos de deles, vamos de dores Já toma ele aqui Só falta esse aqui, ó Toma 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 Só vai tomar o raiozão É isso meu, não pei? Mentira, velho Ah mano, tá de sacanagem Não, eu não vou pegar a missão pra tentar upar de novo não Vou derrotar o bicho aqui do jeito que dá Vamos lá, deixa eu ver Ahn, ele tá me dando 98 mil de XP É, vai demorar um pouco Porque pra pegar um milhão aí Pelo tanto de NPC que eu vou derrotar compensa mais eu pegar a missão de novo, cara É o que mais vale a pena, não Não vou ficar perdendo meu tempo não Bom, eu também tenho algumas... Algumas... Alguns métodos, né Algumas coisas que eu vou estar utilizando pra poder upar Eu vou mostrar pra vocês logo, logo Vamos lá, que ele vale É mano, tamo indo bem, cara Tipo assim, até daria pra upar Desse jeito Mas eu vou ser bem honesto com vocês, mano E de Buda é bem mais tranquilo, velho E de Buda é bem mais tranquilo Tipo, me deixa mais seguro, tá ligado E eu acredito que também é mais rápido, né, velho Tipo, né Convenhamos Vamos jogar aqui Finalizamos Tô faltando só mais quatro Ó, como eu falei pra vocês, mano Tipo Às vezes a gente acha que fazer a missão É mais vantajoso do que, tipo É, derrotar os bichos é mais vantajoso do que fazer a missão E não, mano Se eu às vezes tivesse pego a missão desde o princípio Eita 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 Buguei o bicho, mano Eita piga Eita piga Apareci Olha quem chegou Nossa senhora, mano Eu vou bugar o negócio com força, parça Nossa senhora, mano Ai, o estilo de luta é muito bugado, mano Ele... Ele buga de um jeito, velho Você tá maluco, parça Cara, coisa de doido, velho Nossa, mas... Vai engraçado, mano Ai, ai Tom, ele Respeita a nossa história, meu brother Ah, chegou um aqui, ó Vem um de brinde Tá, eu tô sem o haki Já toma Ai, moleque Ai, moleque Ótice 1975 Agora eu finalmente posso fazer o que eu quero Que no caso é Vamos colocar aqui Deixa eu já dar reset, né mano Que é mais fácil Acreditem por mim É mais fácil do que eu tô fazendo aqui agora Porque, mano Agora a gente vai pro negócio mais certinho, ó Mais fácil dar reset do que, né Enfim, vamos lá E aqui agora O que a gente vai fazer? Eu vou pegar, mano Vou pegar minha Buda de volta Cara, não tem jeito Mano, é melhor a gente ficar de Buda Tudo bonitinho Confirme E o que a gente vai fazer? Vamos pegar o dobro de XP, meu parceiro E vamos de Dali Vamos de Upali Meu Deus Eu não acredito É a última missão, mano É, literalmente Eu não acredito Joãozinho Está level máximo Joãozinho Upou Tudo que tinha pra upar Faltam 75 pontos E, mano Tamo Level Máximo Tamo Level Máximo, meu parceiro A gente simplesmente Pegou Level máximo Tipo Mano Vocês botam fé? Vocês botam fé que a gente pegou level máximo? Vocês botam fé, mano? Meu Deus Eu nem acredito Tipo assim Parece Parece um sonho Que se tornou realidade Mano Parar pra pensar Que faz tipo Um pouquinho tempo Que a gente pegou e Acabou que basicamente Pegou esse level máximo E... não, não Pera aí Pera aí Assim eu já estou me complicando, né? Mas, mano Parece que faz pouco tempo Aonde a gente começou essa série Onde eu e o Nicolas A gente basicamente Teve um único propósito Nos tornar o rei dos piratas E agora Esse propósito Pode ser Alcançado e feito Porque... Ai, ai, mano Eu só preciso que ele upe agora, né? Porque... Tipo assim Nicolino não tá upando nada, né, velho? Nicolino tá só a vergonha Eu acho que ele tá level 2... 1.900... Mano, eu não sei, velho Eu sei que parece pouco Mas, cara Eu gastei umas 3 horas no pano isso daqui Ou mais, né, mano? Não sei Eu acho que foi por volta de umas 2 horas e meia 3 horas Mas, cara Valeu a pena É... Velho Isso foi muito, muito trabalhoso Mas eu consegui, mano Eu consegui E... velho Cara, deu trabalho Deu trabalho Mas valeu a pena É... Eu sei que muita gente vai falar Olha... Rei Piratas vai acabar Não, gente Eu ainda... Eu ainda tenho que cumprir com a segunda parte do combinado Combinado Ao qual... Eu falei que eu iria ensinar o Nicolas, né? Então eu preciso ensinar pro Nicolas Tudo que eu sei É... Tudo Tudo Tipo assim Questão de despertar fruta Do que falta ainda Eu tenho que auxiliar o Nicolas Então... A gente com certeza vai fazer isso Eu vou... Eu vou ir atrás de tudo Pra poder ajudar o Mano Nicolino E... E ele vai pegar o level máximo também Agora... Tá nas mãos dele, né? Mas eu acredito que logo, 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 logo Estaremos na reta final, né? De repente... Nós já estamos chegando, na real Faltam alguns detalhes Algumas coisas que a gente ainda tem que fazer Ver qual vai ser o melhor pra gente E daí tirar um PVP de uma forma justa De uma forma aonde ninguém vai sair perdendo Onde, né? Vai ser igual pros dois Obviamente que vai vencer aquele que tem a melhor habilidade Nicolas não tá treinando Nicolas não tá se esforçando Então, né, mano? Não veio depois a rapaziada falar Ah, João ganhou muito fácil Mas... É o Nicolas que não tá upando É o Nicolas que não tá treinando É o Nicolas que não tá despertando fruta É o Nicolas que não tá, tipo assim, né? Basicamente, dormindo no ponto Aí eu já não posso fazer nada A minha parte eu estou fazendo Estou upando Já falei pro Nicolas fazer as coisas dele Eu tô fazendo as minhas Então... É basicamente isso que a gente tem que fazer, né? A minha parte eu estou fazendo O que eu preciso fazer Eu estou fazendo Hein, meu? Não, 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 não É aqui onde eu pego meu barco, não Meu barco está cá Agora eu posso finalmente ser livre Posso circular o mundo Ir pra onde eu quiser Correr atrás dos meus objetivos Comer a fruta que eu quiser Até porque, mano, agora se eu não quiser ser Buda Eu não preciso ser Eu posso fazer, mano, o que eu bem entender E é obviamente que a gente vai fazer isso Com certeza, família E, mano, fiquem ligados aí nos próximos episódios Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto e tchau!